Ó, vem descendo a torre, ó. Vem descendo a torre. Você tá em cima da torre, hein? Não, não tô em cima. Tô no pé dela, mas... Vem descendo que você vai ver um tubo vermelho. Tô do outro lado, aqui, ó. Tem um trilho do trem. Tá bom, vou passar por baixo também. Vem. Ó, aqui, ó. Come um joaquinho, ó. Vocês tão onde? Comendo nhoque. Nossa, esse maluco tá gordo. Onde que vocês tão? Tô indo pra aí, tamo indo pra aí. Tô subindo aí, Diogo. Onde que vocês tão, mais ou menos? Tô subindo aí, Diogo. Ó, tiro, 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 tiro! Tiro! Foi da onde? Foi da onde? Silenciado, eu nem vi. Só, só, só o estalo, só. Diogo, 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 tomamos um tiro, Diogo. Não é graça não, né, Diogo? Diogo, graça. É ele. Diogo, não faz piada, não. É o Diogo, caralho. É o Diogo? Caralho, Diogo, você quase morreu, velho. Caralho. Antônio, você não tava falando. Você que tirou, não? Você que tirou, não? Fui eu, filho. Besta. Besta pra caralho, obrigado. Peguei tu. Toma, caralho. Tomozinho, ó as balas aí, ó. Obrigado. Obrigado, eu. Ó, as balas de mãozinho pra caralho, ó. Toma. Outra coisa que eu quero, se vocês puderem me dar. Essa boca das foco. Só poling, tem negócio FC, tem essa porra FC. Aí se eu tenho, eu tenho. Tô bem até, mano. Não, não, pegaram. Eu vou carregar o carregador de lar. Eu vou encontrar uma lar hoje. Vai na fé, amigo. Tá f***. Ou não, f***. Ó, tomou tiro. Eu vi, eu vi, eu vi. Da onde? Não sei. Ó, tomei também, desmaiei. Caralho. Boa. Peraí, peraí. O cara é bom. São vários, são vários. Peraí. Tá ali, tá ali, tá ali. Levantei. Tá no mato, tá no mato. Tô vendo não. Ó, caralho. Ó. Tô mantido, tô mantido, tô mantido. Tô mantido. Caralho, mano, que merda. Tem outra aqui, tem outra aqui, cuidado. Ai, tomei. Oh, mano. Tô todo f***. Peraí, tô vendo um. Peraí, tá lá na árvore. Tô aqui também, peraí. Oh, caralho. Sou eu, Bruno, sou eu, sou eu. Não atirei mim, não. Tô abaixado aqui. Não sou eu, não. Não tô só, não. Eu sei sim, tô te vendo. Quem tá de vila? Quem tá de vila vermelha? É ele, ele, ele. Caiu um. Caiu um, caiu um, caiu um. Morreu já? Morreu, morreu um. Eu tô vendo que tá aí o Paulo, tem o Paulinho aqui. Não, não, morreu lá da árvore? Não, não sei, não sei. Matamos um, matamos um. Matamos um. Tem aqui um na árvore. Vamos recuar, vamos recuar. Tá correndo, tá correndo. Pra, pra, pra esquerda daqui. Corre atrás, corre atrás, corre atrás. Tô correndo. Ó, morri. Matei, matei zumbi. Matei zumbi. Tá onde se tomou? Ele te matou, ele te matou? Não sei, não sei, não sei. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Ah. Tô vendo, tô vendo. Tá no mato, ele tá no mato ali, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Vai por cima que eu vou ficar aqui, aqui na lateral. Tô vendo, tô vendo. Ai, tomei, puta que pariu, velho. Da onde? Não sei. Tomei. Acho que foi dele. É muito, cara. Tem cara silenciado de M4, tem tudo. Tá maluco. Beleza, voltei pro servidor aqui, parece que não tá mais lagando. E tem um cara aqui do meu lado. E eu nem entrei no jogo. Merda, personagem. Não fica com frio agora, amigão. Acho que esse cara já me ouviu, velho. Tá muito quieto. O que eu tô encucado é, eu não tô ouvindo o som de ninguém, mas eu ouvi esse flare acendendo. Agora eu não sei se o cara acendeu, eu largo no chão. Eu não sei se o cara acendeu, eu não sei se o cara acendeu. É o que, mano? Cara, eu nem sei o que eu faço aí. E aí, cara? Calma aí que você me ligou no meio da treta aqui. Treta? É. Experimental? Não, não. Na mouse que eu já tô entrando no experimental. Oh, cara aqui. Yo, hello, bro. There's some loot on the ground, I'm friendly. I'm friendly, yeah, 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 yeah. There's a guy on the ground. You can kill the zombie. Eee, esse cara vê que ele mata. You found it? Yeah, nice, man. Nice to meet you. Good night. Cara, ele mata. Yo, bro, I think, uh, I died around the area. There's some loot, I think, around here. Do you want to go grab it really quick? No, I'm, 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 I'm good, man. It's okay. Sorry. No problem. You good? Yeah, yeah, I'm good. Good night, man. You good night, man. You good night, man. Don't come, don't come to Shiden, no. You want to go grab it? What? You want to go grab it? No, no, I'm gonna, I'm gonna leave. You want to go grab it? No, sorry, man. You see? You see? You think you can trust, right? Mano, é por isso que não dá pra confiar, velho. Tá vendo? O cara falando, não, quer vender timinho, timinho, timinho é o cacete, maluco. É lógico que ele ia matar. Quando você é cuzão, aí pronto, aí não. Ah, não sei o quê. Nossa, que vacilo. Tem que ser gente fina. Olha o que acontece aí, ó. Cara, deve ser o cara que eu matei, mano. Deve ser o cara que eu matei e que voltou, tá ligado? Puta que pariu, cara. Pelo menos eu matei ele, né? Enfim. Hello? Hello? You guys are friendly? We got some food defrosting. Do you need ammo for that shot? Do you need ammo? My English is bad, but do you need ammo? Yeah, dude. Yeah, I'd love it. I'd love some ammo. It's not the better, but... Oh, I'll take it, man. I'll take whatever, dude. How many shells do you got in there? Ten, I think. Do you want to slap a few on the ground for you, boy? Do you guys have ammo for that? Ah, no, I do not. You can take some food. I do not, I'm sorry. Oh, thanks, brother. Oh, shoot, you're from Brazil? No way. Yeah. Don't kill me, please. That's cool. I won't, bro. I'm scared. Hey, man, I don't roll like that. Okay. I'm gonna take that, okay? I've got to go ahead. See you guys. Thanks very much for the fire. Bye, deuces. Have a good one. Yo, it's me, man. What's up? Oh, shit. Did I meet you before, or? What? I meet you before. What's up, boy? Hey. Oh, shit. Is that your friend? Yeah, yeah, that's my friend. He's friend. Oh. Tell him. Oh, shit. 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 Ah! Caramba, mano Tá vendo? Não pode, mano Não pode dar bola, velho O que chegou assim é pipoco, velho Eu achando que era o Os malucos que eu tinha conhecido Oh, o que é? Oi, mano Yeah, there's like Helmets and stuff here What? There's some helmets here, yeah Oh, yeah, 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 I take one If you don't mind Oh, yeah, of course, man Of course Where from? I'm from Canada, man Canada, oh, nice Brazil Oh, I think I need bark, dude No, no, I need you You can't ignite Inside the house, you know But if you put there Oh, I'm there Oh, I'm there Just right now Well, it won't last for too long But thank you, man I'm gonna come back soon Wait a sec Um, oh, you have a ski mask already? Yeah, you're good And gloves, right? I'm pretty good Yet I have found combat gloves if you want Yeah, I have those ones too Oh, the combat gloves are high Oh, yeah If I could take those I appreciate that, my man Yeah, I can take it Awesome, thank you No problem I heard someone shooting Close by too I'm not sure if that was Someone here I think it's on The village You know the village? Oh, yeah With the containers I don't even know What direction that is Oh, I know We can go there Yeah, no, I'm like Red hell So Yeah, that zombie there Fuck me up Or Yeah, I fought too With some sticks And it didn't go very well Mm-hmm Ai, caralho Que susto, filha da puta, velho Ok, 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 ok Ok, I'm fresh Please don't I drop everything Let me go, please Kill my friend, bro I'm sorry, dude That conversation Sounded too good I had to end it Ok Yeah, yeah You're free to go, man Thanks, buddy Appreciate it Hey, how does This guy have night vision? What? This guy has night vision Goffles Really? All the zombies You know, you care if I stay here for a little bit? Nah, it's fine It's okay, man You got any guns? No, why not? Didn't Dude, how the fuck are you still alive? I shot you in the face Yeah, I see that You don't even have a bleed or anything? No, nothing Just red health Didn't you say you had red health before I shot you? No, it's the other guy My friend Ah, shit Ok Just be careful out there, man There's some bad people Some bad people, right? Yeah, some real bad men out there, dude Be careful, dude I won't get out of here What the fuck are you still alive? Ah, no, man Não bota fé nisso Esse jogo é depressivo, man O cara tirou na minha cara mesmo Olha a minha máscara, man Meu amigo Como que eu tô vivo? Ah, no, man 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 Ah, no, man